Fala galera do NBA Freestyle, hoje temos um convidado especial diretamente de Chicago, Cristiano Felicio. Fala Cristiano. Beleza irmão. Cristiano Felicio. There you go Felicio. Eu sei de uma situação sua aí, antiga, sobre uma bacia. Tipo, como é que é esse negócio aí de bacia com arremesso? É que antigamente eu não tinha aonde jogar basquete e na época eu já tava apaixonado pelo esporte. Aí peguei uma bacia da minha avó. Ah, a vovó ficou brava. Ficou brava demais. Ficou procurando a bacia por dias, aí a bacia tava colada na parede. Ah, você pendurou ela na parede? Pendurei na parede da porta de casa e comecei a jogá-la. Mostra pra gente como é que você fez essa bacia aí, vai. Porque, cara, sabe o que é? Vai mostrar pra um monte de gente, vai ter um monte de moleque fazendo isso dentro de casa. E foi mais difícil do que vai ser hoje, porque foi aquela faquinha que você fica serrando e não corta. Ficava arremessando, a bolinha pegava, colocava papel dentro da sacolinha. Aí tá. Ó, ele tem uma habilidade, ele tem habilidade pra fazer isso desde pequeno, mas cuidado crianças com facas e tesouras. Vamos lá, mas agora eu quero que tu arremessa aqui então, pô. A bola não vai passar aí não. Minha cara, hein. Aí, ó. Que isso, hein, moleque? Bom, já que teu aproveitamento tá bom, vou te desafiar e matar uma do meio da quadra então, pode ser? Bora. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu roubo. Não, só cai de sacanagem, né? Aí, aí. Olha. Pô, eu só queria ver, velho, a distância. Tá gravando já? Eu acerto o primeiro pra não ter que acertar mais, velho. Aí, ó. Aí, ó. Foi. Vamos matar uma sentada ali, um dos três, pode ser? Ó. Ah, isso aí pra gente é mole, ó. 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 A gente foi em primeira, cara. Pegou essa aí, né? Eu, antigamente, era um cara que pensava muito pra jogar. Agora pegou taca. Agora eu tô tentando pensar menos e agir mais. E com relação aos outros times, você tem relacionamento com outros caras lá da Liga? Ah, tem os brasileiros, lógico. Aham. Ali é uma família e todo mundo considera um ao outro e todo mundo é amigo. E, Felício, você tá, cara, numa franquia histórica da Liga, com muitas lendas, muitos caras que são um hall da fama. Qual a relação do time com esses lendas? Eles estão nos treinos? Eles aparecem lá? Vocês têm contato? E o John Paxford tá lá sempre. O Tony Cookout tá sempre falando comigo pra eu até ser mais agressivo, não pensar tanto no jogo. Ah, então é o Tony Cookout que manda ele tacar tudo, chutar todas as bolas. É isso, né? É isso aí, galera. Esse é o NBA Freestyle. Obrigado, Felício. Eu que agradeço. Valeu. NBA Freestyle, tamo junto. É nóis.